Agora chegou aquele momento super especial aqui na História TV pra você, que é uma mulher linda, elegante, sofisticada. Aqui na Stop Shoes Outlet você encontra uma grande variedade de sapatos, bolsas, acessórios, das melhores marcas do mercado, por preços simplesmente inacreditáveis, né Letícia? É verdade, Júlio. Esses modelos aqui da Para Raio, qualquer um por R$ 99,90. Você está dizendo que qualquer um desses belíssimos pares da Para Raio, que custam aí fora em torno de R$ 300,00, aqui é só R$ 99,90. Exatamente. E essas lindas bolsas que vocês estão usando? Esses modelos por R$ 79,90. Só R$ 79,90, são lindas bolsas, diversas cores, e essa lindíssima bota de cano longo? Essa bota por R$ 99,90. Só R$ 99,90. Outra opção muito interessante é esse Couturno. R$ 89,90. E para quem prefere mais conforto e praticidade no seu dia a dia, temos esses lindos modelos de sapatilhas. Esses modelos por R$ 69,90. Então esses modelos apenas R$ 69,90, sapatilhas muito confortáveis aqui na Stop Shoes Outlet. E também nós temos uma promoção especial hoje para você da Store TV. Esses três lindos pares de botas que custam R$ 99,90, hoje um descontão especial. Sim, por R$ 69,90 para quem... Tem que dizer que viu na Store TV. Exatamente. Só R$ 69,90, qualquer um desses três belíssimos pares de botas, tudo isso e muito mais. Você realmente vai se encantar. Em qual endereço? Doutor Campos Velho, 1337. E o telefone? 385 1337. Aproveite, vem agora mesmo e surpreenda-se aqui na Stop Shoes Outlet.